Na última cash cup de console, dois caras que eu nunca vi na vida pegaram o top 1. O Mano Mundo é Meu e o ElkVoltz ganharam 4 partidas com uma média de eliminações de 14. Os caras destruíram o vídeo. Como? Eu não sei, nem você. Vamos descobrir. Eu vou pular a primeira partida que eles passaram o carro. Que a gente sabe que primeira partida isso tem aleatório. Vamos direto pra quarta, que eles ganharam com 17. Porque aqui eles já estavam com uma quantidade bem resolve de pontos e tava caindo contra a prova. Ah lá, o Mano Voltz e o Naruto Pro Games YouTube. É esse cara aqui? Eu não sei se é esse moleque, mas enfim. Estão caindo aqui em Mundo Inferior. Então, o Naruto Pro Games e o Voltz chegaram aqui no Palácio do Hades. Só que mal eles sabem que tem um duo marotando eles. Agora o Voltz percebeu, né? Ele deu uma escutadinha. Ele sentiu, teve um sexto sentido. Percebeu que tinha alguma coisa errada. Ele já tá aqui dando uma marotadinha, agachando. Nunca sabe onde ele vai encontrar o oponente dele, né? Olha só. O Naruto Pro Games spinou, mas já chegou agressivando. Olha, quanta força, Naruto. O Voltz encontrou o outro. Já deu uma metralhada pra impedir ele de chegar no amigo dele. O Naruto Pro Games tá aqui fightando uma box fight com um. Enquanto isso, o Voltz fica pressionando o outro. Isso daqui não é muito ideal, né? O certo seria eles se juntarem pra fightar um só. Principalmente esse cara que tá sem shield. Mas parece que o Voltz tá confiante aqui pra fightar contra um. Opa, pulou ele. Aquele cara que tava sem shield pulou na box do Voltz e ele conseguiu finalizar tranquilamente. E agora é só encontrar o solo, ó. Tá tentando fugir, coitado. Vai fugir, não. O Naruto Pro Games te pegou no colinho. Não vai deixar você escapar, não. Depois dessa fight chegou mais third party. E eles tão camperando o High. Eles não tão jogando isso daqui muito agressivo, né? Cara, olha lá. Ui, ui. Boa, Voltz. Que belo tiro. Enquanto o Voltz tá aqui, o Naruto Pro Games tá com a sniper na mão tentando pegar algum ângulo. Vai que ele consegue citar uma sniper de HS, né? Nunca se sabe. Mas eles realmente tão jogando isso aqui com bastante calma, mano. Eles não tão querendo finalizar isso daqui na pressa. Então, a tempestade já engoliu eles faz um tempo. E eles tão aqui só aguardando mesmo. Estão vendo quem que giva primeiro, né? Jogando full na paciência, sendo que eles não tem nem cura de vida. Tá? Givaram. Agora que os oponentes se afastaram, eles podem tranquilamente eliminar o Hades. Esse jeito aqui não é o melhor jeito de eliminar o Hades, não é não, Naruto Pro Games? Tudo bem, né? Vocês já tão dentro da tempestade e tal. Pode correr um pouco mais de risco. Porque é improvável que alguém vá só entrar na tempestade pra tentar eliminar vocês. Mas não é o jeito mais profissional de se eliminar um boss. Também vocês tão tomando dano aqui pra cacete. Não tinha necessidade. O jeito mais profissional é você pegar altitude. Seja, por exemplo, você fechar uma basezinha aqui, tá ligado? Já vi bastante isso, que era fechada a basezinha aqui pra ficar tagando. Ou você pegar essa posição aqui, dar uma fechada pra você ficar tagando de longe. Mas você ficar aqui no chão tentando eliminar os bosses é um jeito meio porco. Mas tudo bem, tá querendo ser chato. Bom, felizmente eles encontraram o Mad Kit, que vai ajudar eles a sair da tempestade com vida. E como essa região é cheia de aguinha de dash, aguinha podre e fétida do inferno. Eles podem só rotar bem tranquilamente, refarmando os mats que eles não farmaram praticamente no início do jogo inteiro, né? Porque eles fightaram com dois duos e depois fightaram o boss, eles tão tendo que recuperar os mats dele. A sorte é que não tinha gente aqui na entrada de Portão Pavoroso. Geralmente tem, geralmente tem fights terminando aqui nessa região. Você vai encontrar muita gente tentando farmar nesse local aqui específico. Então eles tiveram sorte que nessa partida eles não encontraram ninguém. Beleza, depois de farmar um pouquinho, eles tão se encaminhando, o que me parece ser pro centro do círculo. Muita gente ainda nas bordas, né? Tem vários duos dentro da tempestade, inclusive... Caraca, mano, os caras tão fundos, hein? Esse cara aqui não chega no endgame não, tá maluco. Uma fight rolando ali em cima de trilhos temerários. Será que eles vão querer se aproximar? Parece que sim, hein? Opa, Naruto Pro Games tá miradão de sniper. Será que ele acerta alguma balaça HS? Nem tentou. Qual é, cara? Tu ficar parado andando assim não é muito ideal não, viu? Parado andando... Eu digo, tipo, você ficar mirado só olhando de sniper. Pode ter um outro sniper mirando em você. E aí você toma um HS. Principalmente com esse cocão aí dessa skin. Uh, o power-up tava descendo e foi encontrado. O bagulho é derrubar todas as suas builds, né? Pra cair o loot. Mais fácil. Só tem que saber o que tá conectando. Vocês tão ficando tentando coisa aleatória. Ih! Olha lá! O solo fugiu de dash. Se o solo fugiu de dash, mano... Não é sinal de que ele tem o medalhão do dash? Ou seja, o cara do medalhão do dash tá solo. E muito fud... Diga-se de passagem. É ele mesmo. Ele acabou de usar o dash. Então o Volts percebeu que esse é o cara do medalhão do dash. E agora ele tá correndo. Vai correr pra dentro da tempestade e o Volts vai correr atrás. Nossa, mano. Tá acertando muito dano. O que que é isso? Quem que é esse fulano correndo? É o Trujit! Você lembra que eu joguei com ele no capítulo 4? Foi uma ranqueada do espalhamento, cara. Moleque bom pra car... Chegou aqui na plataforma. Pô, Trujit. Você tem que olhar pra trás, meu filho. Ah, ele tá te seguindo até agora. Ele sabe que você tem medalhão. É. O Volts chegou buildando. Tá bem demais. Tá cheio de vida. Olha lá. Olha lá. Ai. Ai. Nossa senhora. O loot do Volts agora, mano. Duas armas míticas. Dois medalhões. Os mais fortes do jogo. Agora ele tem que sair da tempestade, né? Vamos ver onde é que ela tá fechando. É. Dá pra fechar tranquilo. Inclusive, o Naruto Pro Games não seguiu ele, né? Ficou aqui em trilhos temerários. Passeando? Que perigo, cara. Imagina ele encontra um duo aqui. E tá ele. Um boneco de neve sozinho. Passeando por aí. O que ele tá tentando fazer, mano? Ele não sabe desconectar a build. Correr a Naruto Pro Games. Nossa. Sexta zona fechou lá pro outro lado. Onde é que eles estão? Onde é que tá a zona? Tá maluco. Ainda bem que ele conseguiu o medalhão do deste, né? Olha lá. Sai voando. Tem a ilha aqui no meio do caminho. Se eles quiserem, a gente pode dar uma passada aqui e usar um rift. Por que não? Se sobrar, né? Ó, tem um rift ali dentro da água, hein? Nossa. Tá confiante, hein? Vai nem checar se tem alguém dentro do cone antes. Tá bom. É improvável, né? O pessoal costuma rotar cedo quando as zonas são longas assim. Sobra pouca gente lá de fora. E eles escolheram não usar o rift. Foram a pé mesmo. E quebraram o pé de só patrolar. Assim, é uma decisão muito melhor que você não ir voando, né? Você ir voando é uma decisão muito riscada. Não por conta do tempo que você tá lá no ar, mas quando você vai pousar. Geralmente quando você vai pousar que você toma a maior quantidade de dano. E aí você pode acabar esvaziando o seu inventário ou morrendo. Então como a zona não tava tão longa assim, eles têm dash. Tinha água pra ir nadando, que é mais rápido do que correr. Eles preferiram ir andando mesmo. E a sétima zona já fechou pra eles. Então, maravilha, mano. Olha só, o Volts ainda tá marotado aqui no telhado. Se aparecer alguém aqui, já era. Rotate. Três dash. Boa. Já tão no meio da sétima zona. Se a oitava puxar lá pra cima, eles têm a primeira entrada. Tá ligado como é que é, né? Ainda dá pra dar uma passadinha aqui na moita. Tá muito bom isso daqui. Tendo em vista a moita do lado da base deles. Não tem pra que eles ficarem na base, né? Sempre. É uma boa ficar na moita, tentar atagar alguém. Não me parece que vai ter muito surto, né? É. Os 42 vivos na sétima zona. Realmente não tem muito surto. Também eles já pegaram muita kill. Então, não tem problema. Boa. Pegou um refreshzinho. As partidas de console cup, geralmente, sobra mais gente. Mas aí no endgame o lobby morre muito cedo. Porque, tipo assim, sobra mais gente que o pessoal tenta jogar menos duchado. Mas chega no end, todo mundo morre muito rápido. Campeirando a basezinha. Belo laser. O Naruto Pro Games tem uma visão de jogo muito profissional, cara. Pra pegar refresh, né? No início do endgame, assim. Eles nem tem tanta necessidade dessa eliminação aqui, mas tá de graça. Ui. Ui. Ai. Nossa, tomou muito dano. Beleza. Tamo juntos. Beleza. Volta fez o tarp da entradinha aqui da oitava zona. Eles vão usar o jorrador. Agora? Ok. É, assim. Na entrada da oitava zona, eles usaram o jorrador pro meio da oitava zona. É, eu fico pensando assim. E se a zona estivesse fechada e voltado? E eles saíram lá da entrada da oitava zona pro meio pra ter que voltar. Entendeu? Tipo, o mais certo é você chegou na oitava zona separando a borda, mano. Você parando a borda que você tiver. E aí, quando você ver onde que tá a primeira move, aí você vai. A não ser que você tenha a previsão do tempo. Mas não era o caso nessa partida, porque eles não pegaram a torre em nenhum momento. Ó, tem um cara aqui. Do nada. Bom, a primeira move tá fechando aqui pra sudoeste. E eles tiveram uma boa visão de perceber que essa região aqui tá sem player. Nossa. Mais escalada, bugada. Essa região sem player faz ficar mais fácil de rushar pra pegar refresh, né? E eles tem dash, então é só sair voando depois. Trocou o medalhãozinho pra cada um pegar uma carga. Geral recarrega tudo. Usa mais um jorrador. E... Trocou o dash de novo. Vambora. Pode demais. Cara, eles buildam certinho. Eles tapam certinho. Tomam algumas decisões pouco convencionais. Mas isso não necessariamente é uma coisa ruim. Olha só. Caramba, me assiste. Oi, me assiste. Eu imagino que seja controle, né? Que tá acertando todos os tiros desse MG. Nossa! Meu Deus, matou muito dano. Calma. Calma, vou... Calma, vi... Mano! Quase morreu. Beleza. Usou um kitzinho. Cadê o Naruto Pro Games? Acabou de chegar. Usar o jorrador os dois, né? Pra já completar a vida. Também porque eu volto. Tem dois jorradores inventários. Sai o Rotan. Tapou. Nossa, bem rapidinho até. Tranquilaço. Chegaram os dois juntos. Eles não tomam uma distribuição de match muito boa, né? O Volts tacou na frente tendo só madeira no inventário. Parece que quem tem que ter metal aqui é o Volts, né? O Naruto Pro Games. Tem que dropar pra ele. Muito bem. Aí. Agora ele foi o Tarpon. Boa. Ih! Nossa! Quanto dano! Que loucura. Samuel FPS já foi. Meu Deus. Meu Deus. Conseguiu sair. Naruto Pro Games também. Boa. Pegou o jorrador. Tem 15 no jorrador só. Os dois tem, né? O Volts já tinha um cheio no inventário dele. Também não precisa. Uh! O Paulinho bacana foi de base. E o Volts ainda rushou em outro. Nossa! Cai! Pula um cara aleatório. De corrente ainda. Cruz credo. Ele entrou pra cima. Saiu voando. Olha pro Rai. Olha pro Rai. Olha pro Rai. Olha pro Rai. Tá na hora. Tá na hora. De olhar pra porra do Rai. Aê. Boa. Boa, Naruto Pro Games. Derrubou. Isso. Deu dano de queda nos dois. E a zona voltou ainda. Tá maravilhoso. Isso aqui tá perfeito. Só falta um pouquinho de match, né? Muito bem. Usou o jorrador. E agora descezão pra cima. Usa, filho. Ai, meu Deus do céu. Boa, Naruto. Boa, Pro Games. Boa, Pro Games. Cara, f***. E bora, Naruto. Que massacre de console, hein, menor. Agora o Volts desceu. Deixou o medalhão lá em cima. O Naruto Pro Games tá com dois medkits e uma banana. Caso ele precise fazer heal off, né? Nem sei se tem heal off no console. Acho que o pessoal morre tão cedo que nem tem, né? Só que o Naruto Pro Games também tá sem match, então. Teve que descer juntos. 2 V2 situation. Os dois sem match nenhum. Pô, tentou pular na frente, só que o cara bloqueou. Só esperar agora. Olha só. Conseguiu pegar o contorninho. Um pouquinho de dano só. Boa, que bala. Agora o Naruto começa heal off. É, heal off no console. Ele tem muito medkit, mano. Será que tanca? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho, idiota. Ai, meu Deus. Gente, muito importante, tá? Quando você tá no efeito da banana e você usa medkit, a sua vida sobe. Mesmo com 10 tics. Então, se você viu que a sua vida subiu até 100 e ela cai pra 20 e você tá com o efeito da banana, não usa o kit. Espera um pouquinho. Espera descer pra 50, 60. Porque se você ainda tiver, por exemplo, 4 segundos no seu medkit e a sua vida chegar em 100, o kit para. Então, tiver no relógio e tiver com o efeito da banana, espera um pouquinho a sua vida cair e depois você começa a usar o kit de novo, tá? Muito importante vocês saberem disso. GG. Eu na bala. Fera, mano. E essa foi a gameplay do Naruto Pro Games e seu Duo Volts. Mano, o mundo é meu. Ele tem que criar um nick, né, cara? O cara não tem nick, não tem identidade. Bom, por hoje é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Void, estamos juntos. E até o próximo vídeo. Bom, vamos lá. Tchau, tchau.